Fala pessoal, tudo certo? Vamos nessa então, vamos falar de Grêmio de novo aqui no canal Atá, porque a gente tem que trazer as atualizações, as últimas notícias, e uma das notícias é em relação a quem vai ser o Camisa Nova, ou quem serão os jogadores contratados para jogar no ataque do Grêmio. O Grêmio que quer, não promete, mas as informações de bastidor, né? Eduardo Gabardo, Diego Torbis, os repórteres de Porto Alegre, muito bem informados, dão conta de que o Grêmio está negociando com dois jogadores, dois jogadores para jogar como o Camisa Nova, homem de referência, um deles já sabe, está amplamente divulgado, que é o Daverson, né? O Daverson é um jogador que, segundo a informação do Eduardo Gabardo, está muito, muito, muito próximo de ser anunciado pelo Grêmio. O Daverson quer vir para o Grêmio, quer jogar no Grêmio, não quer mais jogar no Cuiabá, inclusive está em litígio com o Cuiabá, é uma situação que o Daverson, a gente não sabe, meio que meteu os pés pelas mãos lá, então a direção do Cuiabá deu declarações fortes também, então eles estão meio que em uma briga. O Daverson pode assinar um pré-contrato agora na metade do ano, já que faltam só seis meses para o fim do contrato, só que o Cuiabá, para liberar até então, queria uma compensação na casa de 20 milhões de reais. Mas 20 milhões de reais é muito para o Daverson, né? Embora seja um jogador aí, no cenário nacional, bastante conhecido, mas o Grêmio não vai abrir os cofres para pagar 20 milhões pelo Daverson, né? O Grêmio não é maluco de fazer isso. Mas, alguma compensação o Cuiabá vai querer. Ou algum jogador em troca, ou um valor menor. E o Daverson é uma convicção do Renato. Então esse jogador, Daverson, provavelmente vai ser jogador do Grêmio nessa próxima janela agora, que vai iniciar em meados de julho, né? E o Grêmio, então, deve estar encaminhando com ele para ser um dos camisas nove que o Grêmio vai contratar. O Daverson hoje seria a reserva do Diego Costa, né? O Diego Costa jogando o que joga, o Daverson não conseguiria jogar, não tiraria a posição do Diego Costa. Mas, a gente tem que falar também que o Grêmio está atrás de outro atacante. Alguns nomes são ventilados. O nome que surgiu hoje foi do Augustinho Uruguaio, que joga na Itália. Ele começou no Penharol, começou muito bem. É um jogador de 22, 23 anos, ele já é muito novo. Ele foi para a Europa cedo porque fez uma grande temporada no futebol uruguaio. E aí, depois, foi para a Europa, mas não virou. Jogou lá no Suassuolo, que é o mesmo time que jogava, né? Já veio para o Cruzeiro agora o Matheus Henrique. Ele foi companheiro do Matheusinho no Suassuolo. Só que ele, no Suassuolo, não foi bem. Não conseguiu manter a média excelente de gols que ele tinha aqui no futebol uruguaio. É um outro nível, né? Ele foi emprestado para a Sampdoria. Na Sampdoria, ele teve uma lesão grave de rompimento de joelhos. E acabou já voltando, já está recuperado, já está jogando de novo. Mas também teve números bem abaixo. Fez pouquíssimos gols. E ele é centroavante. Então, esse é o jogador que o Grêmio está tentando buscar. É o jogador que provavelmente não tenha mais espaço lá no futebol europeu. Novo, pode voltar. O jogador que não é um jogador de ponta. Não sei se não é uma aposta um pouco arriscada, até pela lesão que ele tem recentemente. Mas, enfim, é o que temos por o momento. Além disso, o Carlos Vinícius, que é o jogador que realmente o Grêmio quer. Mas é um jogador que custa muito caro. Não sei se o Grêmio vai ter bala para trazer ele. Enfim, Davidson praticamente chegando. Carlos Vinícius e também um outro jogador, conforme nós falamos. E é isso. Vamos lá. Quem sabe a gente consiga incrementar um pouco mais. Responde aí. Tu gostou das contratações, dos nomes? Tu acha que esses nomes podem agregar, podem acrescentar no time do Grêmio? Valeu. Grêmio sempre. Vamos se falando. Tchau.